A cirurgia às cataratas pode agora ser feita com recurso a lasers. A tecnologia não está ainda disponível para toda a gente, embora tenha reconhecidas vantagens em relação ao sistema tradicional. Em Coimbra, oftalmologistas de renome passaram em revista as últimas novidades desta área da medicina. Não existe no sistema de saúde público e é muito rara ainda no privado. Esta máquina de laser permite realizar cirurgias às cataratas, podendo proceder em simultâneo a correções de estigmatismo e a implantação de lentes para ver ao perto, a meia distância e ao longe. Diminui o número de complicações, primeira coisa que é importante com esta tecnologia, diminui tremendamente as complicações em relação a isso. E, por outro lado, os resultados em termos do doente, das expectativas do doente, dos resultados visuais para os doentes, são francamente melhores aplicando esta tecnologia. Um grupo dos mais conceituados especialistas de Portugal e Espanha trocam experiências e estudam casos práticos. Em Coimbra, numa clínica privada onde a nova tecnologia está disponível, quem é ali responsável, mas também no sistema público, acredita que o Serviço Nacional de Saúde terá no futuro disponível esta inovação. A breve trecho ou a médio trecho, quando obviamente houver essa possibilidade, de certeza que já vai haver no público, porque permite menor taxa de complicações, permite uma aprendizagem, por exemplo, para interno de especialidade muitíssimo menor e com menos complicações. E, portanto, eu acho que é uma questão de tempo. Em Portugal estima-se que por ano se façam cerca de 100 mil operações às cataratas. A tendência é crescente devido ao aumento da esperança média de vida.